A propositura de várias ações idênticas quanto às partes, a causa de pedir e ao pedido, distribuídas a juízos distintos, com nome em iúris diversos, objetivando concessão de medida liminar e revisão de cláusulas de um mesmo contrato, configura má-fé processual de conduta temerária. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso V, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.